Diana, ande lá! Um momento! Diana? O que aconteceu? Me ajuda, por favor! Sem problema! Uau! Valeu, mamãe! Mamãe! Toma! O que aconteceu? Eu quero água! Obrigado! De nada! Mamãe! Mamãe! Toma! Sim, mamãe? Joga xadrez comigo, por favor! Uau! Eu gosto de jogar xadrez! Mamãe! Um momento! Jena? Oliver? Oliver? Jau! Oliver! Oliver! Shhh! A mamãe precisa dormir! Bom! Obrigado! De nada, papai! Yeeey! De nada, papai! 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 Ada, papai! De nada, papai! De nada, papai! De nada, papai! Olha só. Tchau. 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 Yeeeey! 준비됐니? 네! 어떤 색 하고 싶어? 핑크색이랑 보라색이요 그래? 고마워요, 엄마! 천만에! 어디 피기 놀이하자! Yeeeey! 음, 아니! 아니! 좋았어! 아니! Yeeeey! 아니요! 아니, 별로예요! 좋아요! 이제 디스코 가자! 아! 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 Amém.